Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui com o Marienison. Aquelas... Que foi simplesmente o de vestido de silver tape. Muita gente olhou pra gente e pediu se a gente era gêmeos. Acreditem se quiserem. Mãe e filha, irmãs, passamos por tudo. Tudo, 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 menos cunhada. E aí, eu tive a ideia, na realidade essa ideia eu tive em outubro, né? Em outubro eu trouxe as roupas aqui pra casa pra gente fazer esse vídeo. Passou outubro, novembro, dezembro. Estamos em janeiro e hoje sim, este vídeo sai. Hoje, esse vídeo sai, fé não vai. Glória. O seguinte, eu e Marienison simplesmente seremos gêmeas por um dia. Exatamente. A gente vai fazer tudo igual. Vai estar com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, com o mesmo cabelo, com o mesmo tudo. Absolutamente iguais. Bem gêmeas, bem bonitinhas. Legal que a Maria, ela tem 12 anos, né, gente? E ela tá de pé, tá? E eu também. Mas enfim, bora, bora, bora. Eu acho que pra início de conversa, a gente se veste igual, né? Aí vamos nos maquiar, levar tiktoks, tirar fotos. Várias coisinhas, bem minhas. Tem que comer tudo igual também. Acho que é uma boa, né? Gêmeas por um dia, faz tudo igual. Tem isso. Então bora lá. Então é o seguinte, o nosso primeiro look, olha só, gente. A gente tem, é real, tipo assim, aqui nessa casa temos várias coisas iguais. Aí tem a blusinha igual e a calça igual. E também aqui temos outro lookinho, que é o look número 2. Então agora vamos num passe de mágica. Quero com esse look gêmeas por um dia. Tadam! Muito gêmeas, gente. Ó. Super linhas. Super, não, super... Iguais, iguais, iguais. Detalhe que quando eu ia gravar esse vídeo, a Maria estava morena. Agora ela tá até mais loira. Ó. Até o cabelo, gente, tá parecidos. É, mas tá super bom, né? Eu amei. Então, galera, roupinha, né? Vocês já viram que estamos... Gente, tá muito igual. Tá muito igual, tá tipo uma mini. Ai, tá muito bonitinha. Tá tipo uma mini e outra mini. Porque eu falei que você era a versão mini de mim, mas... Não. E agora, eu acho que falta o quê? O lápis. O branco do olho, né? Que falta, que a gente não tá igual. Aí a gente vai fazer uma makezinha mais parecida, pra depois a gente gravar coisinhas de gêmeas. Então, já estamos aqui no banheiro, com as nossas makes. Então, eu acho que é coisas básicas que a gente precisa fazer. O lápis branco, meninas. Tá mariano. O lápis pequeno para uma pequena princesa. Então, ó, lápis branco no olho. O batonzinho, acho que a gente pode fazer igual também. Olha lá, Marianne. Ó, como eu já estou de lápis branco. Ele é meio que uma marca registrada minha. Marianne, isso você tá gostando. Deixa eu ver como fica. Nossa, ficou muito bonito. Caraca, olha como abre o... Olha o quê? Olha como abre o olho. Real. Né? Caraca. Tô com esse olhão lindo. Então, ó, já estamos bem mais parecidas, com o lápis no olho. Agora a gente vai fazer um queimadinho de praia, aqui. E um batonzinho meio rosinha. Já voltamos. Você já passou esse? Não, ainda não. Passa agora. Eu tô tomando que a gente tá muito igual. Tchana! Agora sim, mais gêmeas do que nunca. Agora o que a gente vai fazer? TikToks. Iguaizinhas. Pena, ela nem queria gravar TikToks. Que pena, ela nem gosta. Ela é coisa que nem gosta. Então vamos lá, vamos gravar TikToks. Então até tentamos ir lá fora, porém, a chuva não para. Então a gente vai gravar aqui, ó. Já tá tudo programado, tudo certinho. Com luz, tripézinho, pra gravarmos o nosso TikTok. E eu vou deixar um making of pra vocês. A única coisa que não tá igual é o cabelo, né? Que não é mais... É. Gente, meu cabelo, ele cresce muito rápido. E ó, aqui até que tava loira. Olha a nossa raiz é parecida. É, até que tava loira. Olha aqui, tá metade do meu cabelo. É verdade. Cresce muito rápido, né? É bizarro. Tipo, o meu cresceu isso aqui. Tudo isso aqui, ó, já cresceu. É verdade. Então, galera, é o seguinte, achamos uma música mais ou menos fácil pra gente fazer. E aí de duplinho vai ficar bonitinho. Fica bem fof. Bem fof. Maria, como essa parte vai ter direitos autorais, a gente vai ter que... Vou tentar pra vocês, porque a gente já fez com tudo em voz. Gente, ó. Um bit do para e pensa. Um bit do... Um bit do... Gente, 15 minutos depois, conseguimos gravar ele perfeitinho, do jeito que queríamos. E agora a gente vai gravar um pro TikTok da Maria Anisson também, né? Porque a gente tem que aparecer gêmeas em todos os lugares. E aí, simplesmente, ela tá me ensinando uma mesa... Uma mesa. Ela tá me ensinando uma música que eu nunca consegui aprender. Mas eu vou aprender por causa desse vídeo e pro TikTok da Maria Anisson. Tá bom? Eu tô soando muito. Eu não percebi, eu tô soando da mão, porque eu sabia que você ia assistir. Então agora a gente vai ficar aqui mais 40 minutos até eu aprender a outra dança. É fácil. Porque se eu... Alô, na galera, eu tô parando, mas tá... Eu tô... Agora tá puxando. Porque se eu... Alô, na galera, eu tô parando, mas tá... Eu tô... Você não sabe o que tá perdendo. Joga o posto nessa piscina. Você já não trima. Tá quase. Tá quase. Caraca, foi muito rápido que ela se... Conseguimos a dancinha. Agora, só pra finalizar, a gente vai fazer um desafio bem complicado. Então a gente se bate. É assim. Se Deus quiser, não, né? E aliás, de não querer que a gente se bate. É aqui, aí quando der o tchum, eu agarro com esse e eu te agarro com esse e a gente... E a gente tem que girar, é tipo... E aí a gente tem que se segurar. Beleza. Beleza? Gente, então gravamos os nossos TikToks. Cansamos e ficamos o quê? Com fome. Então agora a gente veio aqui, que a gente vai ter que comer igual. E a gente tá fazendo absolutamente tudo igual no dia de hoje. Eu, a Maria, comer esse bolo de churros. Paçoca. É paçoca? De paçoca. Eu achei que fosse, não sei. Viajei. É, viajei muito, porque é sempre de paçoca, né? Viajei. Eu amaria esse bolo de paçoca, então, né? Se tu quiser, pode fazer um lanchinho da tarde, um bolinho com café, delícia. Pode ser. Pode ser? Ih, eu amo. Então, ó, olha isso. Se não tá tudo igualzinho. Tem um pouquinho de café, eu vou botar leite, tá, gente? Não me julguem que tem pouco, é porque a gente vai botar leite. Mas, ó, pedacinho igualzinho. Ó, a mesma cobertura em cima. Aqui tem uma cobertura a mais que escapuleu. Tá justo, ó. O que tem aqui, tá aqui. Gêmeas. Então, agora a gente vai comer linda. Come aí, prova aí. Vou provar também. Hum, delicinho. Nossa, eu amo paçoca muito. Gente, então, seguinte. Pra finalizar o nosso dia, a gente vai trocar roupa, mais um lookinho igual. E vamos tirar umas fotos, porque assim, a gente grava vídeo pra vocês, a gente cria conteúdos pro Instagram, pro TikTok, pra todos os lugares, entendeu? Que assim, de gêmeas, todo mundo sempre quis nos ver de gêmeas. Agora vai ter em dose dupla. Que além deste lookinho, ainda teremos o lookinho número 2. Então, vamos para o lookinho número 10. Ha, olha elas. A gente só tá fazendo camisa assim, eu acho. É verdade, bem amarradinhas. É o que a gente tem lá. Ó, sainha preta. E agora a gente vai fazer umas fotinhas pra vocês. Bem gêmeas. Gente, eu amei, porque a gente tá muito gêmeas. Não, tá muito. A gente vai só para aquelas mulheres de escritório. Gente. Você vai ficar com a foto naquele lugar ali? Hum, Maria deu uma ideia genial. Este lugar é ótimo pra tirar. Gente, eu simplesmente quase me quebrei, porque o chão está molhado. E eu quase levei vocês juntas. Este lugar é mara pra tirar foto. Vamos tirar foto aqui. Eu vou lá pegar o tripé. Então, ó, tripézinho aqui. Olha, gente, a gente tá tipo assim, muito altas. Vamos lá naquele da piscina? Vamos, claro. A gente só vai morrer. Vamos, claro. Super top, acho ótimo. Morrer? Enfim, tiramos muitas fotos. Vocês verão aí o resultado. Editadas, por favor. Editadas, por favor. E é isso. As geminhas apareceram novamente para nos despedir de vocês. Finalizando o nosso dia juntas. Já esfriou, agora a gente botou até um moletãozinho. Ai, tine-ném. Ai, eu já sou muito igualzinha. Tine-ném. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag gêmeos, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo, fechou? Beijo muito pra vocês. A cara ficou muito legal, a cara ficou muito legal. Olha isso, a cara ficou muito legal. Nhanhan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL